Música Pela ordem, realmente susto, só o Saulo bateu com o ombro na trave, mas sem nenhuma repercussão para essa articulação, um pouco dolorido na língua da clavícula, mas a princípio e a impressão que passa é que sem gravidade, ele tirou que já tinha feito um trabalho bem forte e o próprio departamento técnico que pediu para ele sair para não precisar mais de trabalhar. Gilberto foi um trauma leve no joelho, sem maiores complicações, apenas uma aumentada dor. E Diego Ivo treinou ontem, treinou hoje e se encontra bem na disposição do professor Sérgio se ele resolver utilizá-lo.